Jazz, dança contemporânea, urbana, balé infantil. Mais de 600 bailarinos disputando um dos maiores prêmios de dança do Brasil. As mostras competitivas do 6º Festival Internacional de Goiás tem premiações no total de R$ 52 mil e tem dançarinos que vêm do Brasil todo. Essas meninas aqui vieram de onde? Palmas Tocantins. E como vai ser? Vocês já se apresentaram? Como foi? A gente apresentou primeiro a coreografia do balé, aí agora a gente vai dançar o Jazz, do Calimbeck. E vocês estão na expectativa de receber o prêmio? Como é que vai ser? A gente espera que sim, a gente dê o nosso melhor lá, se a gente receber foi por causa do nosso trabalho, dedicação. Se a gente não receber, a gente sabe que a gente fez o melhor que pôde. Técnica, leveza, sincronia. Tudo é avaliado pelos jurados. Eles conseguem ver de longe como é elaborado a técnica, como é elaborado o tema do trabalho coreográfico, as suas dinâmicas. E isso faz com que o festival cresça mais. Eu acho que é bem melhor ser avaliado, entendeu? Por pessoas diferentes, de estados e países diferentes. Faz com que a gente cresça mais, né? A gente pesquisa mais. Essas meninas vieram de longe para competir. Eu vim de São Paulo para competir aqui na cidade de Goiás. E como que vai ser? Ah, eu acho que é uma boa experiência, uma ótima experiência. E cada vez mais traz mais aprendizado para nós todas, do grupo. E é difícil, meninas? Como é que é? É uma experiência diferente, porque são grupos que a gente... Alguns grupos a gente já competiu, outros grupos a gente nunca viu na vida. Tem muitos que a gente admira também. Tem uns grupos que a gente fala, nossa, meu Deus, vamos competir com eles. Então é uma experiência muito ótima e é muito legal estar aqui. As apresentações unem arte, movimento e amor pela dança. Até do exterior vem, nós temos gente do Chile, dos Estados Unidos, do Paraguai, da Argentina. Tem bastante gente aí do Brasil, são 18 estados da federação participando do evento. Tem bastante gente aí, nós temos gente do Chile. Tem bastante gente aí, nós temos gente, tem bastante gente. E aí E aí Música